S.V.U. ou civil? S.V.U. ou civil? Responda, sim? Pode falar, Bito. Sabe onde nós estamos, Almirante? Estão a... diretamente sobre o alvo, a 12 quilômetros da costa. Há algo. Há alguma coisa errada, Almirante. Errado como? Não há nada lá embaixo além de 800 quilômetros de selva. Impossível. Neste ponto, na costa italiana, deverá ver embaixo de você a cidade de Pondicore. Ah. Lutia está a 15 quilômetros. Melito mais 15 quilômetros. Eu sei, eu vi as fotografias aéreas. Mas as cidades sumiram, desapareceram. Parece que a selva se moliu, população, prédios, tudo mais. Ah. Pois se é verdade, Lee. É melhor você voltar. Sim, senhor. 40 graus centígrados, senhor. Todos os compartimentos estão no mesmo e continua subindo. E não há nada errado com o nosso painel de controle. O controle de danos informa todos os circuitos normais. Ah, o reator pode ter sobrecarga. Ah, quem é o plantão na sala do reator? É um novato. Pegamos essa viagem. Killer, um técnico. Conhece o serviço? Sim, senhor. Eu mesmo examinei. Eu acho que devia examinar de novo. Sim, senhor. Subvoador aproximando-se, senhor. Prepare-se para ajudá-lo. Pegue a cadeira. Assim. Force o sangue voltar para a cabeça. Ah, fio. Controle a sala do reator. Controle a sala do reator. Sala do reator, Killer? Killer, está tendo algum problema aí embaixo? Nós tivemos um pequeno defeito, senhor, mas já o corrigi. E o calor já vai baixar. Ótimo. Em todo caso, o chefe está indo aí para examinar a operação. Sim, senhor. Tudo bem aqui embaixo? Já informei o almirante, senhor. Houve um pequeno defeito, mas eu já corrigi. Sim, a temperatura está caindo de fato. Nós, agora avante, vamos tentar achar a encrenca antes que aconteça. Certo, Killer? Farei o possível, chefe. Chefe, você não faz a menor ideia que espécie de encrenca vai começar. Chefe, você não faz a menor ideia que espécie de encrenca vai começar. Fox Filmes do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Maricê. Uma técnica passage routine. Maricê. Uma técnica. Uma técnica. Uma técnica. Maricê. Maricê. Floresta Selvagem Ator convidado, Barry Lopes A temperatura está meio alta, não está, Chip? Ela já quase voltou ao normal Foi um pequeno defeito no controle do reator Já corrigido Ainda bem Li, olhe Veja a área que sobrevoava quando chamou Pois é, mais ou menos triangular, com esta aqui Obviamente o crescimento é iniciado aqui no mar, no limite E se espalha pela terra E está se espalhando tão depressa que toda a Itália estará coberta em um ano Não faz sentido A Itália não é nem tropical É, talvez não, mas a selva está lá e se espalhando O governo italiano nos pediu que ajudasse Se pudermos Iniciaremos o desfolhamento em seguida Então vai usar um raio laser para cortar as raízes? Não, não sabemos O que começou tudo isso O laser poderá acelerá-lo Então qual a resposta? Raios gama Enrugaremos as folhas e o tronco Eu estarei no laboratório trabalhando Está bem Chip, mude o curso para essas coordenadas A selva já se apoderou da terra aqui Nós também iremos plantar nossa selva Aqui Aqui E aqui O civil é o único submarino que pode ir a todos os lugares Sem nenhuma vez tocar em terra Que é o motivo dele ser tão útil para nós Mas não podemos viver muito na atmosfera seca e fria deste barco Não será preciso Mudaremos a temperatura e composição do ar adequada para nós Em duas horas Terminará o nosso propósito aqui Dentro de um ano, meus amigos A terra será como era 30 milhões de anos atrás Então todos do nosso planeta viajarão pelo espaço e virão viver aqui Agora Vamos deixar o civil pronto para receber Meu quarto, Lee Mantenha a velocidade de curso Devemos chegar ao ponto onde começou a selva dentro de uma hora Como vai o almirante com seu raio de descolhamento? Está no laboratório trabalhando Notifique a ambas quando chegarmos lá Certo Certo A CIDADE NO BRASIL 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 Até o mais forte deles deve estar dormindo agora. Veja-se a hora do ataque. 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 Lê! Lê! Acorda! Acorda! Respira! Respira, Mac! Respira! Passe isso. Ajude os outros. Reajam todos! Todo mundo de pé! Vamos, todos de pé! Chefes de setores! Chefes de setores! Informem as condições do seu pessoal! Informem as condições do seu pessoal! Eles virão aqui agora. Preciso normalizar os controles, mas há mais de um meio de capturar este submarino. Rápido! Ache os outros dois. Leve-os para o meu posto na sala do reator antes que os descubra. Estarei lá. Controle, capitão. Responda! Pode falar, Chef. Mandei Shark e Kowalski verificarem o sistema de controle de ar. Ótimo! Os homens estão bem aí em cima? Tudo em ordem. Mas já nos aproximamos do alvo. Um quilômetro da costa chegando ao início da selva continental. Já vou para aí. Alguma ordem? Leve-nos à posição. Eu terei o projetor de raios gama pronto. Certo. O estúdio está normal. Todas as válvulas estão certas. O que acha disso? Eu não sou adivinho, parceiro. Tudo que sei que está 100% agora. Sistema de ar para controle. Pode falar. Controle de ar totalmente operacional, senhor. Tudo normal. É bom verificar o reator de novo. O termômetro registra 4 graus a mais. Sim, senhor. Vamos ver, Chef. Vamos. Atenção! Foi reativado o sistema de controle de ar. Todos podem voltar a respirar o ar normalmente. Você viu o que eu vi? Sim. Eles... Pareciam combatentes. Com cara de prata. Que nada. Vamos até a sala do real. Fomos vistos. 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 O vice disse que a temperatura sobe. Eu sei. Deve ser um defeito no controle térmico. Alguém esteve aqui, Killer? Quando? Agora. Nem sombra. Certeza? O senhor está vendo, chefe. Não há ninguém aqui, só nós. E não sair daqui até agora. Chefe, cerca o controle. Pode falar, chefe. Reator normal, temperatura caindo. Killer disse que foi defeito no controle térmico. Muito bem. Mande-o substituir a peça e... Volte ao seu posto. Sim, senhor. Senhor, bem. Bem, há mais uma coisa. Eu e... Eu e Kovosky, nós... Eu acho que nós vimos algo no corredor 7. E que espécie de coisas vocês viram? Ora, senhor... Combatentes. Disse, combatentes? Sim, senhor. Menos estavam fardados com roupas camufladas com paraquetistas. Eu acho que o senhor mandou um grupo especial desembarcar aí na praia, não? Digo, eu acho que deve ser isso, não é, capitão? Chefe, eu não ordenei nenhum grupo especial. Não, mesmo. Chefe, ouça. Você tem certeza que viu esses homens? Sim, sim, senhor. Eu... 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 Eu acho que tem cara... Cara de prata. Cara de... Chefe, escute aqui, sim? Sim, senhor. Quando falhou o suporte de ar, você e Kovalsky devem ter sofrido o narcótico de óxido de carbono. Alucinações. Compreende? Sim, senhor. Agora mande Killer trabalhar no termocontrole e você depois vai à enfermaria para um check-up. Sim, senhor. O que é, chefe? Acha mesmo que viu uma coisa esquisita daquela? Não me venha com piadas, Killer. Ouviu, capitão? Troque a unidade térmica já! Vamos, esqui. Que coisa horrível deve ter passado. É aí, chefe, vamos. Nosso maior passo já foi dado. Em uma hora, o civil não terá defesa. Obstrução à frente. O sonar dá uma reação suave. Deve ser uma enorme planta submarina. Devemos estar na sementeira da selva. Vamos ver. Parada total. Parada total. Parada total, certo. Almirante, se o seu projetor de raios gama já funciona... Estamos em posição. Já vou subir. Parecem os galhos de uma árvore estregando-se no casco. Devem estar por todos os lados. É bom tentar lento a ré. Lento a ré. Tudo lento a ré, sim, senhor. Não nos mexemos. Pare tudo. Parada total. Parada total. Puxa para baixo. Soltar o máximo. Soltar o máximo. Estão se mexendo aí embaixo. Sala de máquinas ao controle. Aberturas de laço porqueadas. Os controles não respondem. De onde vem vindo isso? Não sei. Mas se deixarmos, irá tomar todos o submarino. Soltar o máximo. Com bastante cuidado. Senhor, os corredores estão cheios dessa coisa também. Parece haver em todo lugar. Todo o painel, cano, ducto e conduíte. Se não nos soltarmos, seremos esmagados como um ovo. Não podemos usar os raios de cama aqui de dentro. É muito arriscado. Vou tentar usá-los lá de fora. CP, avise os mergulhadores para aguardarem. Mergulhadores, preparem-se. Levará muito tempo sair pela câmara estanque. Eu irei com o subvoador. Ah, Batson, senhor. Eu irei com o subvoador. Veja aqui. Registra a radioatividade nesta sala. Deve ter algo a ver com esta folhagem. Chefe. Chefe. Senhor. Traga um contador Geiger. Vamos ver se descobrimos de onde vem essa radiação. Sim, senhor. Chip. Verifique o resto do barco. Está bem. Aqui é o vice. Eu quero que todos os compartimentos informem sua situação urgente. Repito. Todos os compartimentos informem situação urgente. Nem mexe, senhor. Os ramos devem ter travado os ganchos do outro lado. Então nunca abriremos, senhor. Nós vamos tentar. Tome. Não adianta, senhor. Não conseguiremos nada. Mas continue, Patterson. Eu acho que já está cedendo. Não adianta, senhor. Dê o fora enquanto pode. Vou queimar isso com o revólver laser. Parece que quebrou um condutor. Está escapando o ar. O que houve? Contra a radiação vinda da planta. O ar está acabando. O senhor, vá embora. Tenha calma. Vai sair daí num minuto. Controle o suporte de ar. Há alguém aí? Sala de revitalização. Controle a sala de máquinas. Por acaso alguém me escuta? Será que não há ninguém mais vivo a volta do barco? Suba a escada. Não, não consigo. Há muita pressão. Nós, nós vamos subir. Ande. Isso. É seu bem aqui. Todo o pessoal a bordo deverá estar imobilizado em breve. Quais deles nós queremos? Os oficiais e alguns técnicos. Servirão de reféns para assegurar a obediência dos maruxos. Controle a sala de mísseis. Sala de mísseis, responda. Sim, senhor. Killer na sala de mísseis. Você é o primeiro que responde. Quantos homens há com você? Nenhum, senhor. Estou sozinho. E não compreendo, senhor. O barco inteiro está cheio de plantas. Sabemos disso. Você está bloqueado? Não, senhor. Vá à meia-nal. O capitão, o chefe e o Vosco estão em missão de busca. Dê-lhes uma mão. Sim, senhor. Peguem esses três homens e Nelson. Se não puderem trazê-los vivos, matem. O mato parece estar piorando. É, sim. O mato parece estar piorando. Viu de onde veio isso, senhor? Não. Podem ser os combatentes que vimos. É. Vou dar um jeito de ver de perto. Vocês protejam-me. Pronto? Pronto. 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 Pode ver quem era? Um dos seus combatentes de cara de prata. Enfim, é um alívio saber que existem. Até que não é muito alívio. Ainda temos que nos livrar deste mato virgem e poderá destruir o civil. Não podemos ficar aqui desse jeito. Protejam-me enquanto vou para o corredor 3. Então, o senhor vai dar a volta por trás e atacá-lo, senhor. Sim, valerá a pena. Boa sorte, senhor. Tchau! Acha... Acha que ele consegue? Pode apostar nisso, Ski. Pelos 5 minutos, ele abrirá fogo por trás. Nós atacamos e nossos problemas terminarão. Ah, é fácil, não é? É isso mesmo, meu velho. Vai ser assim fácil. Formidável. Digo, se não sobrarem 5 minutos. Não consegui falar com nenhum tripulante. Essa mata virgem deve ter destruído todo o sistema de comunicação. Ele não há sinal de lixo? Nada. Mandei killer procurá-lo e o chefe de Kowalski. Até agora não ouviu. O que acha? Mais danos no casco nas sessões D-17 e D-19. Inundações no compartimento 1-11. Não aguentaremos muito tempo nesse passo. Não posso usar laser. O projetor de raios gama quebrou-se. Logo mais, o civil abre ao meio e afunda. É? Vocês devem se armar e pegar granadas. Sigam-me. O caso é grave. Tem algum plano, senhor? Sim. Descobrir o que causa isso, destruí-lo e dar o fora aqui. O que é? O que é? O que é? O que está fazendo aqui? O senhor Morton mudou procurar o capitão. Que matarel é esse aqui, senhor? Eu explico depois. Olha, talvez o necessite a... Pode vir comigo. Sim, senhor. Killer, você esteve exposto à radiação. É uma estela de serviço na sala do reator. Esta não serve. O reator é completamente isolado. Eu tenho uma caixinha. É ótima para guardar menzinhos. Por mais que eu precise de você... Para tocar este submarino... Vou colocá-lo nela para salvar. Atrás deles. Quem são eles? Alienígenas. Killer está por trás disso tudo. De algo? Nada. Devia haver alguma notícia do capitão agora. Algo deve ter acontecido a ele. O que faremos? Vamos avançar, só isso. Vamos pegar essas assombrações ali e saber o que houve com o capitão. Está bem, vamos lá. Vou na frente ver o que está acontecendo. Certo. 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 O que é isso? tão perto de achar Killer e os outros como estávamos antes. Temos que tratar essa situação logicamente. Logicamente? Não tem havido nenhuma lógica nisso tudo. Oh, mas tem sim. A floresta selvagem começou na Península Itálica. Depois, a bordo do Civil, tivemos temperatura úmida, aumento de dióxido de carbono e mais Mata Virgem. Então, estamos lidando com uma espécie de planta interplanetária. Atenção a esta pergunta ali. Por que o Civil? O que eles querem com o submarino? É um meio de transporte, para espalharem as sementeiras pelo resto do mundo. Claro, mas não precisam ir a outras partes do mundo para fazer isso. Mísseis? Exatamente. Se carregarem os mísseis com essa planta parasitária, poderão infestar cada continente e cada país dentro de horas. Mas é bom estar certo. Não haverá tempo para outra chance. Vamos até a sala de mísseis. Como são nobres, vocês humanos. Preferem a morte a uma ligeira cooperação. Eu não sei o que você é, Killer. Além de ser um alienígena sujo. Mas se enganou muito se pensou que íamos ajudá-lo a espalhar essa semente de sapo por todo o mundo. Hum. Então foi uma sorte minha ter podido determinar como fazê-lo. Não pode calcular e disparar os mísseis? Disparar, sim. Apontá-los acuradamente? Talvez não. Mas não preciso. Porque onde eles pousarem espalharão sementeiras. E breve todo o seu mundo será exatamente como esse. Há muitos caras vivos na Terra que imaginarão um meio de se livrarem disso. Talvez. Mas quantos deles ainda estarão vivos numa atmosfera de puro dióxido de carbono? Carreguem os mísseis com as espécies puras de sementeiras. Carreguem os mísseis com as mesmas. Rápido! Temos pouco tempo. Não podemos ajudá-los. Estão emboscados no corredor da sala de mísseis. Quer dizer que acertei no meu palpite. Percam a esperança. Não há mais tempo de ajudá-los agora. Terminem com isso e preparem para fogo. Vamos tentar. Um de nós talvez consiga passar. Cubra-me. O que é que está lá? O almirante e o capitão. Muito grave? Não foi nada. Aqueles homens trazem granadas. Pegue-as. Inicie a retrocontagem. Prepare um disparo. Rápido. Não tente entrar aqui, almirante. Ou morrerá antes da sua hora. Nós vamos pegá-lo, killer. Agora é tarde. Vamos levar a terra à sua primitiva forma. Nosso povo irá habitá-la. Nada pode impedir-nos. Nem você, nem ninguém da terra. Os mísseis estão carregados com as nossas sementeiras. Só tem que dispará-los. Inicie uma retrocontagem de 15 segundos. Agora. Almirante, vão disparar os mísseis carregados daquelas sementes. Com 15 segundos de contagem. 15 segundos? Vamos entrar junto com as granadas. Eu o protejo. Você tem 5 segundos para chegar até o painel e reverter o controle. Com contra-fogo. O que é o bunho? Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.